Então, gente, ó, pra hoje tô trazendo um super tutorial, tá? E o tutorial de hoje é uma transformação, né? Vocês viram aí como que a unha estava, né? Eu já fiz a retirada do alongamento. Quem quer saber como foi feita a preparação, tem um vídeo no canal já explicando como foi feita. E é uma preparação universal, né? Que vocês podem usar pra todo tipo de alongamento. Então, beleza. Depois da preparação, e agora eu vou aplicar os preparadores. E aí eu começo com o desidratador. Em seguida eu vou aplicar um primer. Então, ó, vamos lá. Eu vou aplicar aqui o gel base aqui, ó. No centro das lâminas aqui. E depois eu vou espalhar com o meu pincel. Pronto, gente. É assim que eu gosto de aplicar a capa base, entendeu? Extra fina. Vamos aí pra cabine, tá? Eu posso fazer 30 segundos nessa camada porque ela tá bem esticadinha, tá bom? Eu agora vou fazer aderência, tá? Então eu vou mostrar pra vocês a aderência. Vou aderir em todas as lâminas, tá? Pra fazer aderência, eu já aplico um pouco mais de gel base, tá? Na questão de aderência, então, quando a gente faz aderência, fazendo a mão toda, a gente coloca pra aderir por 30 segundos, tá? Fazendo um dedo por um, vamos dizer assim, um por um, você vai fazer aderência por 10 segundos. Ou você vai utilizar a lanterninha pra aderir também 10 segundos. Então agora eu vou aderir o restante, tá? E já volto pra mostrar pra vocês. Então, ó, após a conclusão de toda a aderência, né? Eu vou pegar e vou fazer a parte de cima, tá? Eu vou passar um pouquinho de gel base em cima. Tá? Vamos fazer cabine aí por 30 segundos. Quando a minha unha volta da cabine, eu vou fazer a pré-corlatura. Daí eu vou utilizar um gel de tom aqui, ó. Eu escolhi um tom bem branquinho. E daí eu vou aplicar só na borda livre, tá? 3 segundos apenas. Eu venho aqui, ó. E fecho a ponta da unha. Ficou tipo uma bailarina, né? Mas a gente vai levar pro álbum, de como eu falei pra vocês, ó. Depois a gente vai e coloca de novo. E daí mais 3 segundos, ó, eu faço essa pré de novo. Eu dou mais uma fixada nela. Eu já posso fazer também a definição do meu formato, tá? Depois que eu finalizar, eu vou definir com a cliente aqui qual o tamanho que ela quer, tá? Exato. E eu coloquei também essa ponta bem branquinha pra eu poder ter um fundinho pra minha decoração. Vou fazer um efeito baby, tá? Então eu já vou fazer questão de que seja uma ponta bem leitosa. Ó, vamos lá cabine de novo, tá? E provavelmente eu vou curvar novamente. Pronto. E agora eu vou fazer o mesmo procedimento em todas as unhas. Então eu vou tirar um pouco dessa ponta. Eu vou pegar o motorzinho. E como que a gente diminui a uma unha de formato almond? Por baixo, ó. Daí, ó, vou dar uma passadinha de lixo aqui pra desmarcar a fibra. Também poderia ter passado com a broca. Pra depois não ficar aparecendo aquela marquinha, né? Embora não tenha ficado aparecendo muito, eu prefiro suavizar. Mas tem gente que não faz, né? Aí ali coloca um gel um pouco mais alto. Talvez não vá marcar tanto. Mesmo assim, como é um trabalho de arte, aí eu sou um pouco mais chata, tá? Então eu dou um pré-acabamento na unha toda. E depois eu faço a arte com a unha já bem nivelada. Agora a gente vai começar o nosso trabalho de arte. Daí eu vou fazer, ó, a aplicação do primer novamente. Porque querendo ou não, eu interrompi o ligamento, né? Eu limpei o camada de inibidora, lixei a unha. Então eu pego toda essa unha e faço, de certa forma, o prime novamente. Pra poder voltar pro estado de aderência, tá? Então, como a cliente escolheu uma unha bem... É... Com cor bem clarinha. Então daí eu vou fazer... Passar o esmalte. E daí, ó, vou esfumar. E daí eu tô utilizando esses pincéis meio... Que é tipo cabuque, ele é de unha. Tá? Daí ele é de chanfradinho, ó. E daí a gente bate com ele ali na marcação do esmalte. E daí agora eu vou trabalhar com um gel de glitter. Tá? Porque eu quero fazer uma... Uma aplicação de glitter. De gel glitterizado em cima desse esfumado, tá? E vai ser o efeito baby também. Ó, na ponta eu puxo bem. Aí eu deixo aparecer a cor. E aí eu mantenho a unha com esse esfumadinho. Que é um gel tipo control. Sendo que ele é de glitter, né? Geralmente eu dou um choque de 5 segundos. Pra poder passar o próximo dedo, tá? Daí agora, ó, eu vou fazer o dedo lá... Anelar, que vai ter arte, né? E aí eu coloquei madre pérola, glitter. E vou colocar aqui um pouquinho de foil. Que pode ser que eu queira colocar um detalhe dourado. Primeiro eu vou utilizar o esmalte. Que vai ser o mesmo que eu utilizei. Na parte de cima, eu vou colocar um pouquinho desse gelzinho aqui. Que é o que tem glitter, tá? E aí essa unha fica assim, né? Mais enfeitadinha do que as outras. Tá? 10 segundinhos é o suficiente. Só pra fixar esse glitter. Beleza, ó. Voltei da cabine. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um glitterzinho nessas outras unhas aqui, ó. Bom, beleza. A unha veio da cabine. Daí agora eu vou usar esse gel transparente, ó. Pra poder nivelar ela todinha. Então, gente, agora o próximo passo, né? A unha veio da cabine, né? E aí, ó, depois que eu passei o gel clear, pra encapsular o glitter, tá? O próximo passo é o lixamento, né? Então, pro lixamento, eu vou utilizar uma lixa sem. O próximo passo é o lixo. E aí, ó, depois que eu passei o lixo.